Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vindro Box, pra quem leva qualidade a sério. Sesc Três Lagoas, educação que inspira confiança. TVC, agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVCHD Canal 13.1 e, claro, Xuxu, pelas plataformas digitais, portal RCN67 e as redes sociais. Como foi o feriado prolongado? Maripink Verdano. Bom dia! Muito bom dia, meu amigo Israel Espíndola. Bom dia pra você e bom dia também pra você. Pra você, de casa. O meu final de semana, o meu feriado. Ai, ai, que delícia! Ligado no 440. E o seu? Eu vi sereno, suco de muruco já. Ai, que delícia! E o seu final de semana, como foi? É! A partir de agora, meu filho, é ritmo. Já dizia o Silvio Santos. Ritmo de festa. Pois é. Saímos de um feriado prolongado e já estamos às vésperas. De novo, feriado. Quarta-feira, dona Mari. Exatamente. Dia da consciência negra. Consciência negra. E vale ressaltar que essa data é importante pra gente nos policiar no quesito racismo. Isso mesmo. É feio demais. Mas... É inadmissível, na verdade. Mas... Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar dos destaques? Vamos! Vamos com os destaques do nosso programa de hoje? Demorou. Porque olha só, gente, PM realiza campanha para arrecadar brinquedos. É amanhã. Hoje tem papo reto. Vamos falar sobre as eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Pois é, o candidato à presidência está em Três Lagoas e vai vir aqui no TVC Agora conversar com a gente. E hoje também tem TVC Emprego. Então, olha, oportunidades pra você, né? Vagas para o mercado de trabalho de Três Lagoas. Então, já pega o seu celular pra você tirar foto. Se você está assistindo pela live, já printa aí o seu celular. Ou caneta e papel na mão pra anotar o telefone e entrar em contato. Caneta e papelzinho pra você anotar bonitinho. Vagas. Olha que o setor de vendas está aquecido, hein? Daqui a pouco eu explico mais. O Banco do Brasil participa do feirão de renegociação de dívidas. Pois é, não é apenas o Banco do Brasil. Outras instituições financeiras também estão participando. Então, se você tem alguma dívida, o momento certo é agora pra negociar e, quiçá, entrar 2025, ó, de boa e nome limpo. Isso mesmo. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Duas mortes por afogamento, além de incêndios e também tráfico de drogas. O que foi destaque no setor policial já achado com cera de prata. Olá, pra você que acompanha a TVC Agora, daqui a pouco eu trago uma reportagem sobre a isenção do IPTU. Já, já, todos os detalhes. Facebook.com.br JPNewsMS Facebook.com.br Cultura TVC Por lá, você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar à vontade. Isso mesmo. Na sexta-feira nós não estivemos aqui, mas como será que ficou tudo organizadinho? Com certeza. Será que o seu Albert cuida de vocês direitinho? Eu tenho certeza. Então já comenta aqui pra gente, então, toda a nossa legião espalhada aí por este mundão afora. Três Lagoas, Andradina, Castilho, Itapura, Ilha Solteira, Arapuá, Água Clara, enfim. Exatamente. E internacionais também, né? Também. Desculpa. Desculpa a concorrência. Nós estamos no Uruguai, em Londres, né? Londres. Nova Zelândia, Estados Unidos. Porque agora nós somos assim mesmo, nós somos antigos mesmo, somos internacionais. Gente, ninguém segura, mas olha só. Esses endereços que estão aqui embaixo também é do nosso Instagram. Então você pode ir lá no Instagram, curtir, comentar, compartilhar as nossas notícias. Ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na TVC, no portal RCN67 também. Então, ó, essas são as nossas redes sociais. Agora, se você quer tricotar, se você quer fofocar, né? Se você quer mandar selfie, quer mandar foto aí do seu almoço, igual a Cintia manda aqui pra gente. O Marcelo Batista também manda. Então, ó, 67992344539. Esse é o nosso WhatsApp, meu, seu, do Israel, pra gente, ó, fofocar. Aquela rua do seu bairro que tá aí, daquele jeito que você quer reclamar, pode mandar mensagem nesse WhatsApp aqui. Agora, se você quer participar das nossas promoções, que inclusive, Israel, tem sorteio todos os dias na Band, na Cultura FM, na TVC, nas nossas redes sociais. Então, ó, o lugar é aqui, 35097500. Esse é o WhatsApp de sorteio. Central de prêmios. De promoção dos prêmios. Então, já pode salvar aí no seu celular e mandar a palavra tudo, que é a nossa promoção vigente. É família, é tudo. Inclusive, dezembro tá chegando e tem um presentão pra você. Você viu? Você viu o quadriciclo. É, meu querido, fechar o ano com chave de ouro. De ouro. Que legal, eu queria. Eu também, Israel. Queria? Inclusive, queria, na verdade, todos. Não, ainda vou lá. Ah, tá, você vai lá. Então tá bom. Muito bem, então. 35097500 é a nossa central de prêmios, onde você participa, mandando a palavra tudo e concorre a prêmios. Tem prêmio de cinema, tem prêmio de parque aquático, tem pizza, tem churrasco. Tem churrasco. Tem... ah, tem um monte de coisa. Tem voucher. Tem de tudo. Agora, não adianta você ser esse pé frio e reclamar que não ganha nada. Põe um balde de água quente nesse pé aí, meu amigo. E, ó... Eu tenho uma dica melhor. Balde de água quente, só vai fazer seu pé ficar aí, sabe? Daquele jeito. De molho. O negócio é colocar todo mundo da sua casa pra participar. Cada pessoa que tem na sua casa, eu tenho certeza que tem um WhatsApp, né, Israel? Então salva aí, fala todo mundo participar. Pô, gente. Que daí, se alguém da sua casa ganha, automaticamente você também ganha. Todo mundo ganha. Muito bem. Sendo assim, apresentado o menu, vamos com mais um TVC Agora. Isso aí. TVC Agora. Eu não vivia, né? Eu fui criada no mato, não tinha internet, eu não tinha noção de nada. Nem escrever meu nome. Eu só assinava com a digital. Depois do Senar, pra mim foi tudo. Daí eu entrei no despertando aqui no sindicato. Ali aprendi a escrever meu nome. Pra mim, que não sabia nada, eu até que aprendi demais. Hoje eu sou alguém na vida. O Senar MS transformou a vida da Dona Maria e também pode transformar a sua. Acesse o QR Code e conheça outras histórias como esta. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, O trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta, assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso, por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Para tudo, para tudo. Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o Diapê Passa Alete. As duas lojas Passa Alete Centro e Shopping com 30% de desconto. E isso mesmo, o preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o Diapê Passa Alete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. Diapê Passa Alete. Nas duas lojas Passa Alete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira Estrela 20cm com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para a Árvore de Natal 60cm de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda Natalina com boneco 30cm de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. A gigante do seu lar. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001, que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC Três Lagoas Educação Inspira Confiança. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi, pessoal! Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. E começamos uma nova semana, a terceira do mês de novembro, que continua, gente. Claro, né? Continua com muito calor, mas também com chuva, viu? Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi 23 graus. E a máxima chega aos 34 graus. De manhã, sol com muitas nuvens, né? Aqui na nossa cidade. E à tarde, né? Muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas aqui em Três Lagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que estava o tempo. Hoje de manhã, olha só que dia lindo! Imagens da nossa segunda lagoa aqui, né? Na nossa cidade de Três Lagoas. E olha esse céu azul com muitas nuvens e o sol claro, né? Brilhando aqui, já esquentando os Três Lagoens desde manhã. E olha só, gente. Amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo fica nublado o dia todo em Três Lagoas. Mas, ó, não se engane, viu? Porque as temperaturas continuam lá em cima. Exatamente. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica a temperatura em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul amanhã. Olha só, Três Lagoas aqui, mínima de 22 e máxima de 34. O sol fica escondidinho ali nas nuvens, né? Porque tempo nublado na nossa cidade e tem previsão de chuvisco a qualquer momento, tá? Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 34. Tempo nublado por lá também e tem previsão de chuva. Água clara, mínima de 22 e máxima de 37. Gente, essas cidades estão apenas com as nuvens aqui porque a maior parte do dia fica nublado em Brasilândia e em Água Clara. A diferença é que tem probabilidade de chuva em qualquer momento e Água Clara tem chuvisco de manhã e à tarde. Já em Aparecida do Tabuado, olha só, mínima de 22 e máxima de 33. Lá tá tudo junto. Tem calor em Aparecida do Tabuado, tem previsão de chuva, mas o sol também vai trabalhar, viu? Em Paranaíba, tempo nublado, mínima de 21 e máxima de 32. Inocência, mínima de 22 e máxima de 33. E pode chover nas duas em qualquer momento. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, depois da previsão do tempo para esta terça-feira, véspera de feriado, vamos falar agora de renegociação. Ou melhor, o mutirão de negociação e orientação financeira que teve início e está, e nesta edição, deverá tirar um número ainda maior de brasileiros da inadimplência. Durante o mês, bancos e financeiras irão oferecer condições especiais para renegociar dívidas, inclusive o Banco do Brasil. Então, se você precisa limpar seu nome, e ainda este ano, e entrar com o pé direito em 2025, preste atenção na notícia que a Ana Cristina tem mais informações. Bom, eu converso agora então com o Fábio Apolinário, que é o gerente do Banco do Brasil em Três Lagoas, para a gente falar desse período de renegociação das dívidas, né Fábio? Isso está acontecendo no Brasil todo e com o Banco do Brasil não é diferente. É verdade, Ana. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar com o Três Lagoas e região e dizer que o Banco do Brasil se preocupa muito na saúde financeira dos seus clientes. Então, essa mensagem é para vocês, clientes. Estamos participando agora do feirão de solução de dívida. O banco está trazendo para os clientes uma nova maneira de enxergar a sua administração financeira. E para você que tem alguma dívida com o banco e está atrasado, acima de sete dias, procure a agência. Mas o principal, vá lá no seu aplicativo, menu, solução de dívida, ali tem um pacote de promoção para vocês já aproveitando as blacks da vida. Então, quer dizer que pelo próprio aplicativo as pessoas conseguem verificar a sua dívida e fazer a renegociação? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. O banco, ele é fígital, né? Então, ele tem a nossa agência física, mas também é digital. Então, para aquele que tem uma especialidade aí de manusear o aplicativo, é muito fácil. Entre ali, login da sua conta, menu, solução de dívida, aí ali você faz o acordo, né? Você consegue enxergar tudo aquilo que está de dívida no banco e já faz o acordo. Quais são as condições? E aí é bacana falar sobre isso, né? Para quem pensa em liquidar, vai ter 90% de desconto, né? E nas renegociações, aumentou aí para 120 meses as renegociações com até 15% de desconto ali na taxa de juros. A vista compensa, né? A vista compensa muito, viu, gente? Se você tiver essa condição aí, faz isso. Se tiver qualquer dúvida, pode se dirigir a qualquer agência, né? De Três Lagoas e região, né? Procure o seu gerente, ele também vai te dar a melhor solução. E tem muitas pessoas com dívidas com o Banco do Brasil? Vocês têm um valor estimativo? É, o nosso Brasil, né? É um Brasil que busca, né? O financiamento que busca, o capital de giro, né? E o Banco do Brasil, não diferente, sempre está apoiando aí a comunidade com aquilo que precisa, né? Então, o banco, eles preocupado nisso, além de emprestar com qualidade, né? Na hora que dá um desencaixe de fluxo de pagamento aí do nosso cliente, a gente chama para poder olhar para essa carteira e dar essa saúde financeira aí para vocês não ficarem muito preocupados. Até quando, Fábio? Então, o período começou agora, feirão de solução de dívida, né? Essa semana e vai até o final do mês de novembro. Aproveitem. Obrigada, Fábio. Valeu, Ana. Muito obrigado a todos. Tá aí, né? A gente conversou com o gerente geral do Banco do Brasil aqui em Três Lagoas, o Fábio Apolinário, falando então dessa oportunidade, né? Para você, cliente, correntista do Banco do Brasil, tá aí o feirão de renegociação de dívidas. Se você tem débitos com o Banco do Brasil, dá uma passadinha na agência ou pelo próprio aplicativo você consegue. renegociar a sua dívida. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Então, tá aí uma oportunidade para você buscar regularizar a sua vida financeira, tá certo? Mari Verdam. Olha só, gente. Nós já estamos aqui com Maria Júlia. Mais uma segunda-feira. Mais uma semana. Porque ela vem falar do quê? De rede de postos Sete Mares, com quatro postos para melhor atender você. Hoje eu tô falando tudo isso porque você sabe que tem muita gente nova na cidade, né? Sim, com certeza. E tá chegando a nossa cidade, né? Pra incrementar o comércio, né? Pra trabalhar também e pra conhecer o que há de melhor em Três Lagoas. Sim. E rede de postos Sete Mares você tem que conhecer, né, Maju? Exatamente. Final do ano, chegando, muita gente nova na cidade, muita gente chegando, como a Mari disse, pra trabalhar, pra abrir negócios. Então, começando a conhecer mais da cultura Três Lagoense, da nossa cidade. Eu mesma não sou daqui, cheguei há pouco tempo a trabalho. Então, Três Lagoas é uma cidade que traz muita gente de fora. E pra você que tá chegando agora, não conhece ainda, o melhor, a melhor opção pra você e pro seu veículo é a rede de postos Sete Mares, com quatro postos presentes em nossa cidade. Posto Maré, Posto Atlantique, Posto Maresias e Posto Sete Mares. Um em cada ponto estratégico de nossa cidade, com conveniências 24 horas, troca de óleo, lavagem, rápida e lavagem completa no posto Sete Mares, atendimento especializado. Verdade. Enfim, tudo o que você precisa, muitos sorteios, promoções e o melhor preço do etanol da cidade pra você aproveitar. Rede de postos Sete Mares, abertos 24 horas, os nossos quatro postos. É muita coisa, né, Mari? É bastante coisa. Inclusive, a gente tá falando pra quem tá chegando em Três Lagoas, mas pra quem tá passando também, porque muitas pessoas vêm das cidades vizinhas, né, pra trabalhar aqui, pra conhecer a cidade, pra vir em alguma reunião de negócios e aí é claro que você tem que abastecer o seu veículo. Então, rede de postos Sete Mares, como a Maju já falou, com o melhor preço, com combustível de qualidade, com aquele atendimento especial e ágil, porque você tá ali no dia a dia, é aquela educação, aquela atenção, mas também tudo muito rápido pra você poder aí seguir com os seus compromissos do dia. O espaço dos nossos postos, todo projetado pra facilitar pra você, querido cliente, muitas bombas pra poder te atender, uma equipe numerosa pra realmente trazer essa praticidade na hora do seu atendimento. E o nosso aplicativo, Mari, pra você que é cliente da rede, já conhece o aplicativo da rede de postos Sete Mares, aquele aplicativo que o seu abastecimento acumula pontos que são convertidos em cashback, que você pode utilizar pra abastecer depois ou em nossas conveniências. Então, olha, cliente da rede de postos Sete Mares tem tudo o que precisa e pra aqueles que não são clientes, vocês estão perdendo. Vem, corre pra um dos nossos postos, baixe o nosso aplicativo e fique por dentro também de todas as novidades nas redes sociais, porque somos o posto mais seguido de Três Lagoas. Olha isso! Rede social bombando, então já vai lá na rede de postos Sete Mares. Maju, uma ótima semana pra você. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais um dia e eu te espero na sexta-feira. Com certeza, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Israel Espíndola. Muito bem, depois dessa dica, né, vamos agora até Campo Grande nos estúdios da CBN pra saber o que é destaque nesta manhã de segunda-feira. Converso com o meu amigo Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson, novamente. Até porque nós já conversamos hoje pela manhã no RCN Notícias, mas por favor, fale o que é destaque aí em Campo Grande, meu amigo. Bom dia novamente pra vocês, El. Bom dia pra todos que estão nos acompanhando nesse horário também aí em Três Lagoas. Vou levar pra vocês um destaque, um evento que eu estive acompanhando nesta manhã, que traz um alerta importante não só aqui pra Campo Grande, também pra Três Lagoas, pro Estado e pra todo o Brasil. Bom, a gente sabe que dia 17 de novembro, ontem, foi comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. Então hoje, em alusão a essa data, a APAI de Campo Grande realizou aí o dia D da Prematuridade aqui na capital, tá? Um evento, né, importante relacionado ao novembro roxo, mês também, dedicado à sensibilização do parto prematuro. Esse evento, ele contou aí com orientações de profissionais da área, como pediatra doutor Paulo Silfi Neto, ele que é diretor clínico do SERAPAI e também da professora mestre em Educação, Fabiana Maria das Graças Oliveira, ela que é vice-presidente da Federação das APAES de Mato Grosso do Sul. E eles abordaram temas aí, não só sobre a importância desses exames de pré-natais serem realizados de forma correta pra evitar qualquer coisa e também pra descobrir qualquer problema também, o quanto antes e poder realizar o tratamento da melhor forma, mas também falaram sobre temas relacionados ao suporte educacional e também assistencial às famílias. Só pra gente ter uma importância, pra gente ter uma noção da importância desse evento, a cada ano mais de 13 milhões de bebês nascem prematuramente em todo o mundo, com o Brasil apresentando aí uma taxa de prematuridade de 12%, onde um a cada 12 bebês nasce antes das 37 semanas de gestação. Então, a prematuridade, ela é a principal causa de mortalidade infantil para menores de 5 anos e contribui também significativamente para o desenvolvimento de deficiências severas. Então, é muito importante realizar os exames pré-natal e também se cuidar, né? A gente sabe que as mães devem se cuidar o quanto antes e da melhor forma possível e aí a gente sabe das consequências do parto prematuro. Entre elas aqui, algumas que eu listei nessa manhã na PAI com os profissionais que estavam por lá. O parto prematuro pode causar aí diversas consequências, como problemas respiratórios, problemas alimentares aos bebês, infecções, sequelas neurológicas, atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral, cegueira ou surdez. Essas são só algumas das consequências, por isso é importante realizar todos os exames e continuar se cuidando. Então, Israel, para quem quiser conferir mais informações, mais dicas sobre isso, nesse novembro roxo que nós estamos, mês de conscientização, realmente, já vai ter uma matéria completa lá no nosso portal RCN67. Muito importante essa campanha, viu, meu amigo Gerson? Importantíssimo. Conta para a gente agora como é que está o tempo aí na nossa querida capital morena. Tivemos dias de chuva aqui e agora o calor já voltou aqui em Campo Grande, viu? Hoje já tem também uma expectativa de chover lá para o finalzinho da tarde, entre as cinco, seis horas da tarde. Pode ser que chova aqui na capital, algumas pancadas de chuva isoladas, mas a temperatura continua alta aqui em Campo Grande. Então, a máxima de hoje é de 32 graus, agora faz 31. A mínima que nós tivemos durante a madrugada foi de 22. Temos alerta de chuva intensa para a tarde, que foi como eu disse, mas apesar do calor pelo menos a umidade do ar está boa aqui em Campo Grande, essa chuva vem também para aliviar um pouquinho esse clima aqui na capital, Israel. Tá certo, Gerson, obrigado, boa semana para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Vem para cá, Bruno, porque a gente segue por aqui com mais TVC agora, só que a Mari tem um recado importantíssimo para você. Exatamente, olha, você cuidar do meio ambiente é praticar o 5R, você conhece? O primeiro é reduza, que diminui o lixo que você produz. Reutilize, aumente a vida do produto, utilizando ele em outra função. Recicle, que é reciclar e reduzir o consumo de matérias-primas e reinvestir no meio ambiente. Recuse, exatamente, empresas ou produtos que agridem o meio ambiente. Repense no seu consumo, nas suas ações, nas suas práticas sustentáveis. Dia 22 de novembro é o dia nacional da reciclagem de lixo e do reciclador. Oferecimento SaneSul, excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Bruno, vem comigo, porque olha só quem me espera por aqui, Israel Espíndola. Porque você sabe, né? Diga. Segunda-feira já está finalizando aí mais um mês, mas ainda dá tempo de participarem das nossas promoções. Menina do céu, novembro já começa a querer levantar o braço, né? Dizer adeus. Pois é. Vem aí o mês de dezembro, a 12ª temporada de 2024. Vem aí, 300 quilômetros por hora. Passou a 5. Em 31 dias. Ó, você pode participar da promoção Família é Tudo, onde nós iremos sortear um quadriciclo. Isso. Aí depois, ai, não me avisaram, não ganhei. Lembrando, gente, que essa promoção, ela está vigente praticamente desde o início do ano. Desde o início do ano. Né? Te dando presente no dia das mães, no dia dos pais. Desde o início do ano. No dia dos namorados, que é família, sim. Só se for lá na sua, sim. Sim. Porque na minha, não. No dia dos namorados, enfim, né? Dia das crianças também. E agora, no Natal. Então, tem um presentão para você. Muito bem. Para participar é fácil, fácil, fácil. Basta mandar a palavra TUDO para o 3509-7500 ou comprar nas lojas participantes, que já já a gente vai falar quais são, porque aumenta e dobram as suas chances de levar esse prêmio fantástico, que é o quadriciclo. Já pensou? Você é de quadriciclo? Ah, danananana. É, não é? Não. O bicho é forte. Muito bem, dona Mari. Vamos para um intervalo. Vamos. Ainda hoje tem pulseira de prata. Ainda hoje tem TVC Emprego. Tem muita coisa para acontecer aí. Não saia daí. É já, já. TVC Agora Eu achei um filhotinho novinho e daí para frente eu fui tocando, mas sem saber o que fazer. Depois eu descobri um curso no Senado. Daí eles fizeram a gente na linha, né? Depois eles começaram a dar assistência no sítio e daí para frente eu fui fazendo vários cursos com eles até eu poder chegar no que estou hoje. O Senar MS transformou a vida do seu Irineu e também pode transformar a sua. Acesse o QR Code e conheça outras histórias como esta. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com os subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. É, 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 é rádio, é TV. É, 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 é jornal na internet. É, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, 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 é rcn67.com.br É, 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 rcn67.com.br Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Black Friday Lojas G. Produtos com até 50% de desconto. Chaleira Jarra Elétrica Inox 2 litros de 79,99 por 49,99. Sanduicheira Grill Break Time de 99,99 por 69,99. Fritadeira Star Fry, 3 litros e meio, de 299,99 por 199,99. E ainda parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Black Friday Lojas G. A Gigante do Celar. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP. Compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Quero agradecer a você que compra o MSCAP. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital de Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer. A prevenção. Então, compre já o seu. Do Superdiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, um Citroën zero quilômetro. MSCAP. Ajude e concorra. Para tudo, para tudo. Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o Diapê Passalete. As duas lojas Passalete Centro e Shopping com 30% de desconto. Isso mesmo. O preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o Diapê Passalete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. Diapê Passalete. Nas duas lojas Passalete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Muito bem. De volta com o TVC Agora. E neste quadro, TVC Empregos. Então já prepare o celular aí para fazer aquela foto dessa vaga, né? Porque eu tenho certeza que uma delas encaixa direitinho com você. E olha que o setor que nós iremos anunciar aqui, as vagas, está aquecido por conta, aí é claro, das festas de fim de ano. Agente de Vendas Internas é a primeira oportunidade. Valor do salário, R$ 1.550,00. R$ 6799-808-2462. R$ 6799-808-2462. Tá aí na sua tela. Ensino Médio Completo. Notebook. Experiência comprovada. Gente, a comissão vai de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00. Agente de Vendas Internas. Tá aí, então, essa oportunidade na sua tela para você ligar, agendar uma entrevista, enviar o seu currículo, é claro, desde que atenda às exigências da empresa. Ensino Médio comprovado, notebook e experiência comprovada. Ok? A segunda vaga desta segunda-feira também é para a área de vendas. Consultor de Vendas. O valor do salário, R$ 1.800,00. O telefone é o 6799-808-2462. Para essa vaga, gente, tem que ter experiência comprovada, auxílio alimentação e não cobre a escolaridade, tá bom? Consultor de Vendas, R$ 1.800,00. 6799-808-2462. E a terceira oportunidade é para auxiliar de produção. Auxiliar de produção. O valor do salário é R$ 1.659,00. O telefone que você vai ligar é o 6799-153-7435. Pode voltar para cá, diretor, se teve problema aí com o nosso GC? Isso, obrigado. Vem para cá. Ó, auxiliar de produção. 1.659-6799-153-7435. Ensino médio completo, veículo pobre não, veículo próprio, desculpa. Veículo próprio, insalubridade e auxílio combustível são o que eles oferecem para esta vaga, tá bom? Muito bem, tá aí o TV Sem Emprego desta segunda-feira. É claro que essas e outras vagas já estão disponíveis em nosso portal RCN67. Mari Verdam. Olha só, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Gente, é muita velocidade para vocês se conectarem com aquele desafio de passar de fase num game novo. Se conectar com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar, né, com seus amigos, com o seu time do coração, se conectar ainda mais com aquela viagem dos seus sonhos e tudo o que você quiser. Então aproveita essa oferta, assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay, incluso por apenas R$ 49,90 por mês no Multi. Isso nos seis primeiros meses. Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para o 0800 720 1234 ou vá até uma loja Claro. Você pode acessar também claro.com.br. Vem para Claro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Atenção contribuintes de Três Lagoas. O prazo para solicitar o benefício da isenção do IPTU 2025 é até o dia 20 de dezembro. Confira. Contribuintes de Três Lagoas que desejam solicitar a isenção do IPTU para o ano de 2025 já podem se organizar. O prazo de inscrição para o benefício está aberto e segue até o dia 20 de dezembro. O benefício da isenção está disponível para aposentados e pensionistas e portadores de algumas doenças que atendem a alguns requisitos específicos, como destaca o diretor de tributação da Secretaria Municipal de Finanças, Emerson Barbosa. Tem direito a aposentados, pensionistas, que ganham até dois salários mínimos, com casa até 90 metros quadrados, que tenha uma residência e more nessa residência. Portadores de moléstias profissionais, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, rancenise, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doenças de Parkinson, entre outras, e que tenham com renda familiar igual ou superior a dois salários mínimos, também têm direito a isenção, assim como os contribuintes diagnosticados com câncer, sendo dono de um único bem imóvel em seu nome ou do cônjuge, e que residem no município, além de ter renda igual ou inferior a três salários mínimos, e que não exerçam atividade autônoma de economia informal, também podem solicitar a isenção. Para solicitar a isenção do IPTU, os contribuintes que têm direito, que se encaixam dentro das legislações, devem comparecer ao departamento de tributação, aqui no Paço Municipal, em frente à Praça Ramstevit. Através do WhatsApp também, 992-140322, ou aqui na Avenida Rosário Congro, esquina com Antônio Trajano, no antigo prédio da Prefeitura, aqui no Paço Municipal, das 7h às 17h, a gente não fecha para almoço, fica aberto direto. Atualmente, Três Lagoas possui cerca de 72 mil contribuintes e aproximadamente 62 mil imóveis registrados. A maioria desses imóveis são edificados, refletindo o crescimento da área construída na cidade. Quanto ao valor do IPTU para 2025, ainda não há definição sobre possíveis reajustes, além da correção da inflação. A gente está esperando a equipe de transição do novo governo para verificar. Acredito que não tenha, como nos outros anos, tenha somente a reposição da inflação, que é obrigatório. Mas a gente vai aguardar a equipe de transição, junto com o prefeito eleito, junto com o secretário ou secretária nova, para estar tomando essas posições. Muito bem, então se você se enquadra em uma dessas referências que a Ana Cristina citou, procure a Prefeitura e exija o seu direito. Mário Verdano Há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio, com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Ó, confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e também sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. Se você não sabe onde fica a Vidrobox, fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, toma um cafezinho, né? Faça uma visita, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrilhas de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. O governo de Mato Grosso do Sul lançou o projeto Caixa Encantada, que tem como objetivo arrecadar brinquedos, que será doado para as instituições filantrópicas e fazer um Natal diferente deste ano. Eu estive lá no quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar, que abraçou essa causa e irá realizar uma Blitz amanhã. Confira. Amanhã, a partir das 8 horas, ao meio-dia, na Praça Hamstabit, estará os policiais militares do 2º Batalhão fazendo a arrecadação desses brinquedos dessa Caixa Encantada, que é a campanha formatizada pelo Governo do Estado com o intuito de trazer para as crianças um Natal mais feliz com a realização de sonhos. Bom, qualquer brinquedo pode ser doado? Sim. Pedimos que sejam brinquedos novos ou podem ser usados também, desde que tenham condições de uso, para poder doar para as crianças poderem brincar. Bom, além do dia D, o próprio quartel do 2º Batalhão é um ponto também de arrecadação, mas existem outras lojas parceiras. Isso. A Polícia Militar, por meio do Governo do Estado, está com essa campanha Caixa Encantada do dia 13 de outubro até 29 de novembro, onde estaria sendo feita a arrecadação desses brinquedos. E quem tiver interesse pode vir no batalhão ou temos dentro do comércio também, outras instituições, caixas com arrecadação para essa campanha. E esses brinquedos arrecadados serão doados para quais instituições? Hoje, o Governo do Estado, por meio de um link, as instituições que tiverem interesse em receber esses brinquedos, elas podem estar fazendo seu cadastro lá. E a partir de 29 de novembro, dentro do município de Teres Lagos, terá feito a distribuição desses brinquedos para essas instituições interessadas. Bom, só para a gente reforçar o convite, amanhã, então, a partir das 8 horas, na Praça Hamstebet. Isso, a partir da manhã, das 8 horas da manhã, ao meio-dia, na Praça Hamstebet, a Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão, estará arrecadando os brinquedos para quem tiver interesse em fazer um Natal mais feliz para as crianças. Amanhã, lá na Praça Hamstebet, então, das 8 até o meio-dia, se você puder, né, e se você pode, faça a forcinha, compre um brinquedo, leve lá, faça a sua doação, vamos fazer o Natal de Crianças Carentes, que realmente faz a diferença. Muito bem, chegou a hora da gente saber quem é que está com a gente, Mari, né, essa interação do Facebook e do WhatsApp. Quem será que já está comentando lá na nossa live? Olha só, cultura! Cultura! Primeiríssima da fila é a Sueli Fernandes, mandando bom dia. Beijo! Um beijo para você, Sueli, muito bom dia, uma ótima semana. Ribamar, bom dia, amigos Israel e Mari, estou aqui na capital do Macapá, ligadinho no TVC. Obrigado! Ribamar, um abraço para você, tá? Eliane de Lima, bom dia! Beijo! Eliane, seja bem-vinda, viu? Ótimo dia para você. Oi, Cliff, boa tarde, bom começo de semana. Diretamente do Uruguai, um abraço para você, Cliff. Marcos Vinícius, boa tarde para a dupla que brilha mais do que qualquer estrela no céu, no espaço e em todos os confins da galáxia. Eita, Marcos! Olha! Eu não gosto de ser assim tão coisa não, mas eu gosto. Marcos, essa é a maior audiência astronômica de Três Lagoas e todo o território do Sul Mato Grossense. Feliz semana para vocês, um abraço direto da cidade de Guarujá, São Paulo. Um abraço. Pode, pode, pode. Posso continuar? Fazer o quê? Eis que estamos na beira-mar. Estamos lá no litoral, nos paulistas, levando a informação. É, concorrência, vocês estão com tudo mesmo. Ó, parabéns! Ó, um beijo a todos os moradores que estão aí no Guarujá. Já estive nessa cidade maravilhosa, nessa praia incrível. E ó, me deu até uma saudade aqui, um abraço pra você, Marcos. A Denilza também mandou oi, boa tarde, Mário Israel. Denilza, beijo pra você, uma ótima semana, muito boa tarde, bom almoço, bom trabalho pra você. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? O que mais? Vamos agora para o JP News. No JP News, o Odilon Bernardo, bom dia, ótima semana a todos. E a Lucimar Azevedo, boa tarde a todos, Mário Israel. Anel do Israel apresentou o jornal de manhã. Ah, a Ana, a Ana não apresentou o jornal, amei, errei aí na hora de digitar, tô sem óculos. Tudo bem, relaxa, fica tranquilo. Não tem problema, viu Lucimar? Fica, muito bem. Hoje ele tava também no RCN Notícias, porque o Israel, ele é assim, né? A Ana tava de folga hoje, aí a gente substituiu ela lá por lá. Mas amanhã ela volta normal no RCN Notícias, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês que estão comentando aqui na nossa live, compartilhando a nossa live, pra que ela chegue sim, lá em Guarujá, né? Lá no Uruguai, junto com o Eclipse, lá em Macapá. Muito obrigada por compartilharem. Aqui fica o nosso agradecimento, viu? Já pensou se daqui uns dias a gente tá aqui e chama aí, tem o ET comentando? Ô Israel, Mário, eu estou aqui, é robô, eu estou aqui em Marte acompanhando você. Aí eu vou falar, aí eu, ixi, aí estourou, aí estourou. Aí você vai pra lá, e eu vou ser feliz pra você. É doida, hein? Tô nada, lá não tem oxigênio. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado por vocês sempre estarem comentando, é muito bacana a gente saber de onde é que vocês estão nos assistindo, seja pela TVCHD, canal 13.1, seja pelo portal RCN67, seja pelo Facebook, não é mesmo? Afinal, a rede social é pra isso mesmo, pra levar a informação. E claro, vocês que são de Três Lagos e estão esparramados por este mundão, que bom que você está aqui conosco, tá bom? Isso, ou vocês que estão esparramados pelo mundão, não conhecem Três Lagos, já fica o convite pra vir conhecê-la. É isso aí, no próximo bloco teremos aí o papo reto, vamos falar de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Mato Grosso do Sul. Não saia daí. Cresci no campo, no interior, e depois do exército eu me aventurei com o ladro de campo grande, depois conheci o centro de excelência, conheci o cenário e consegui fazer um técnico em agropecuária, e aí foi tudo onde o sonho começou. Eu realizei tudo assim, de uma maneira que eu não acreditava que eu ia conseguir isso antes dos 30 anos. O cenário MS transformou a vida do Fernando e também pode transformar a sua. Acesse o QR Code e conheça outras histórias como esta. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com os subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Para tudo, para tudo! Quer comprar sapato e ainda pagar barato? Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete. As duas lojas Passalete Centro e Shopping com 30% de desconto. E isso mesmo, o preço de etiqueta menos 30%. Uma super promoção para você aproveitar. São mais de 50 mil pares com preços incríveis. Só neste dia 7 tem o DIAB Passalete. Corra porque é por tempo limitado e só enquanto durar o estoque. DIAB Passalete. Nas duas lojas Passalete de Três Lagoas. No Shopping Três Lagoas e no Centro. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. É rádio, é TV, é, 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 é jornal na internet, é, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, 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 é rcn67.com.br É, 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 rcn67.com.br Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Black Friday Lojas G. Produtos com até 50% de desconto. Lasanheira Marinex 5 litros Nadir Figueiredo de R$ 69,99 por R$ 29,99. Espelho com moldura 60% e 60 centímetros de R$ 199,99 por R$ 99,99. Mop giratório com cesto 13 litros por R$ 34,99. E ainda parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Black Friday Lojas G. A gigante do seu lar. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora. E neste quadro, sim, ou neste bloco, sim, as ocorrências policiais. É, meus amigos. Vocês acham que eu sou exagerado. Mas quando eu peço pra Jesus descer, passar fogo e acabar com tudo, vocês sabem, nossa. Veja só. Um mecânico foi violentamente agredido pelos assaltantes de Israel. Quiseram roubar ele? Não. Foi... Os bandidos? Não. Foi aquela garotada que se pegaram lá perto da fonte? Não. O filho. Veja só. O homem é agredido pelo próprio filho. E o caso aconteceu neste final de semana. O motivo seria ter negado dar dinheiro para que o bonitão, hein? O queridão fosse comprar drogas. Que absurdo. Ao vivo comigo, direto às ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto. Tá difícil, viu, seu Alfredo? Tá difícil cada dia mais. Agora o pai tem que sustentar a droga do... Do... Eu ia falar uma bobeira aqui. Do cidadão aí. É, Israel. Tá difícil. Antigamente, o pai, quando não colaborava com as partes financeiras ali, com os empenhos financeiros, era levado para a vara da família. Agora o filho, que é usuário de entorpecente, que não conseguiu o dinheiro do entorpecente, que o pai não quis dar, o negócio é soco e chute. Esse caso aconteceu no sábado de manhã, Israel, no bairro Quinta da Lagoa, na rua Bruno Garcia. A polícia militar foi chamada para comparecer no local onde estaria havendo um aviso de fato. Briga. Lesão corporal. Ao chegar no local, os policiais militares da Rádio Patrulha conseguiram fazer a detenção do homem de 29 anos que estava agredindo o próprio pai. Ao ser questionado o motivo para tanta violência, o mesmo disse que teria ficado nervoso porque o pai não teria dado dinheiro para ele comprar drogas. A vítima, de 73 anos, precisou ser levada pelos policiais militares até a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde precisou passar por exames médicos devido a uma fratura no maxilar. Devido a tantos socos e chutes, essa vítima acabou tendo fratura no maxilar, diversas lesões pelo corpo e precisou de atendimento médico. Após receber a alta da UPA, foi levada pelos policiais militares para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde reforçou aos policiais civis que teria sido agredido pelo filho porque se negou a dar dinheiro ao filho que é usuário de drogas e dinheiro esse que serviria para comprar entorpecentes. E esse seria a motivação para a agressão. O homem de 29 anos, autor dessas agressões, foi ouvido na delegacia, recebeu voz de prisão por lesão corporal dolosa e, é claro, de forma violenta e vai responder ao processo até aguardar a audição de custódia. Mas chama atenção a esses casos de Israel, que não é o único, não é isolado. Frequentemente em Translagos temos agressões de usuários de drogas que partem para cima dos pais, das mães e até mesmo das avós por não quererem sustentar o vício desses cidadãos de Israel. É, meu amigo, essa maldita droga infelizmente vem causando prejuízos e destruição em massa, não só por parte dos usuários, mas também a família que vem infelizmente sofrendo as consequências. Segura um minutinho aí, tá, Ofeio? Gente, é um problema sério, é um problema crônico, mas que cabe aos pais, quando desde garotinho, desde pequenininho, conversar com seus filhos, desde criança, fique longe dessas drogas, fique longe dessa besteira. Ah, se oferecer, fica longe. lembra aquela conversa que seu pai tinha? Pois é, chegou a sua vez, meu amigo, chegou a sua hora, o que a gente vê de pai e mãe empurrando criança, ah, vai pro celular, ah, vai pro parquinho, sei aonde, vai, só empurra a criança, ah, não tô com dor de cabeça, não aguento mais esse guri aqui dentro de casa, lembre-se, você não tá descansando, você tá empurrando seu filho pras garras do inimigo. Aí vira no que vira. É drogado batendo em avó, é drogado batendo no pai. Gente, quando a gente fala que todo santo dia da instituição família vem sendo destruída, é por isso. É isso. Quis casar, teve filho, abrace, é sua, é seu, é sua família, lute por ela, converse com eles, todos os dias tem que conversar, tem que amar, tem que beijar, porque senão o inimigo vem e leva o seu filho. E o que acontece? Essa tragédia. É o filho batendo na avó, é o filho batendo na mãe, é o filho batendo no pai, e aí? Essa maldita droga, ela tá esparramada. E tem gente ainda que, ah, vamos liberar, ah, libera aí uma quantidade, e aí? Ah, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Pro uso científico, pros remédios, tá mais do que comprovado. Brasil, né? Ei, Brasilzão, que coisa. Vamos dar uma pausa aqui no setor policial, e vamos saber uma dica de economia. Mari, verdade. Isso mesmo, e economia, porque, ó, é hora de comprar barato de verdade, sabe, onde? Lá na loja G, gente, porque tá chegando a Black Friday, e é Black Friday de verdade mesmo. Olha só essas promoções. fritadeira start de 3,5 litros, de R$ 299,00, por apenas R$ 199,00. Tem também sanduicheira grill, antiaderente, de R$ 99,99, por apenas, gente, R$ 69,99, Isso mesmo. Tem também chaleira de 2 litros, de R$ 79,99, por apenas R$ 49,99. Lasanheira, porque eu sei que, ó, o final de ano aí na sua casa, promete várias lasanhas pra você e pra sua família, e olha, lasanheira de 5 litros, de R$ 69,99, por apenas R$ 29,99. Aquele espelho que você tá querendo há muito tempo, loja G também tem. 60 por 160 centímetros, de R$ 199,00, por apenas R$ 99,99. Mop, 13 litros, giratório, de R$ 69,99, por R$ 34,99. Aproveita, porque essas ofertas são válidas até o dia 30 do 11. Então a Black Friday na loja G já chegou e tá esperando você lá, porque o seu Natal, as suas festas de final de ano, serão mais agradáveis, diferenciadas, com os produtos da loja G. Israel Espíndola. Muito bem, a gente segue por aqui, né, com o setor policial. Gente, nossa região é rica em rios, né, temos o Rio Sucuriú, Rio Paraná, esse calorão que tá fazendo lá fora, ei, meu amigo, mas é preciso cuidado quando for brincar na água, e principalmente se você tomou uma ou outra. É perigoso. E dois afogamentos foram registrados com mortes aqui em nossa região. Uma delas é de um adolescente de apenas 13 anos, gente. Que tristeza. Alfredo Neto, duas mortes, meu amigo. É, Israel, duas mortes trágicas e que poderiam ser evitadas. A primeira, como você bem disse, de um adolescente de 13 anos que perdeu a vida no Rio Verde, em Água Clara. Rio esse que tem um alto índice de afogamentos. Na sexta-feira, esse adolescente teria pulado da linha férrea no rio, onde estava com um grupo de crianças, adolescentes, brincando, e sumido nas águas do Rio Verde. Após ele desaparecer nas águas, os colegas correram para a cidade, onde pediram apoio e foi solicitado o corpo de bombeiros no local. O corpo de bombeiros de Trasagos, que foi para lá, iniciou as buscas ainda na sexta-feira. Ao final do dia, não foi encontrado o corpo dessa criança e foi encerrado as buscas, retornando as buscas no período da manhã de sábado. Após uma hora de busca, os militares do 5º GBM conseguiram localizar o corpo de Carlos Daniel, de 13 anos, a mais de 13 quilômetros de distância do ponto onde ele estava com os coleguinhas tomando banho. Após ser encontrado o corpo de Carlos Daniel, foi retirado da água. A perícia da polícia civil foi chamada no local a polícia científica. Após o trabalho minucioso do local, o corpo foi removido para Três Lagoas, onde foi levado ao IMO, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde ficou para a necropsia e, posteriormente, foi liberado para a família fazer o sepultamento e o velório e o sepultamento. Depois disso, Israel, Três Lagoas foi o palco do momento. Infelizmente, mais um afogamento, desta vez, um homem de 46 anos que estava às margens do rio Sucuriu na região da Água Tirada, área rural de Três Lagoas, onde ele estava com familiares, amigos, se confraternizando, quando, no período da tarde, por volta de 15 horas e 30 minutos, ele estava pescando e teria enroscado o anzol em uma galhada. O mesmo teria entrado na água para tentar retirar esse anzol e não sido mais visto, sendo localizado em estantes boiando. Os amigos e familiares o retiraram da água, Israel, e tentaram fazer massagem cardiorrespiratória e respiração boca a boca para tentar manter os sinais vitais. O corpo de Romilton Faustino de Oliveira foi colocado em uma picape para ser removido para Três Lagoas enquanto o corpo de Mobeiros e o SAMU deslocavam para o local para que assim se pudessem encontrar a viatura no caminho e assim agilizar o atendimento. Mas, infelizmente, Israel, essa picape que estava o corpo do Romilton junto com os familiares acabou sofrendo o acidente. A picape caputou. As vítimas ali dessa picape acabaram sofrendo escoriações e foi necessário que um carro que estava dando apoio fizesse a remoção do corpo do Romilton até a MS-320 próximo ao antigo bar do Careca que hoje está sobre nova administração aonde foi localizado o corpo de bombeiros e também o SAMU. Ali nessas proximidades, Israel, foi feito os primeiros atendimentos mas, infelizmente, nada pôde ser feito. Foi confirmada a morte no local, constatado o óbito e a polícia militar, a polícia civil e a polícia científica chamados. Após o trabalho de perícia, o corpo foi liberado para ser levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e, posteriormente, foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. caso esse que foi registrado com morte a esclarecer e a polícia vai investigar o caso, Israel. Alfredo, esse último caso, que coisa, hein, rapaz? A pessoa ainda tentou prestar o socorro, ainda acabou se envolvendo em um acidente. As imagens que tem aí, é impressionante, o veículo quase capotou aí. Ei, Três Lagoas, hein? Tem notícias também de vandalismo, não tem não, Alfredo? Tem sim, Israel. Custou 3,7 milhões a decoração natalina para deixar a cidade um pouco mais bonita para essa época de final de ano a qual os cristões gostam de comemorar o Natal e também o comércio espera para esse atrativo, já que a decoração natalina acende também a esperança do comércio de boas vendas. Mas, infelizmente, muitos desses Três Lagoenses não estão preocupados com o passeio, com a festividade, estão preocupados com os vandalismos. Tanto a Praça Ramstebt quanto a Lagoa Maior estão sofrendo com o vandalismo que estão destruindo a decoração natalina. Nessa madrugada, foi registrado danos aos pisca-piscas que estão instalados nos coqueiros na Lagoa Maior. A Polícia Militar foi informada, o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC e vai ser investigado pela Polícia Civil. Por meio de nota, a assessoria da Prefeitura informou que na Praça Senador Ramstebt, onde também há uma grande concentração de luminárias por conta dessa decoração natalina, está sofrendo com diversos danos, já que aquelas bolas luminárias entre pisca-piscas e também extensões que fazem alimentação com a energia desses pontos estão sendo danificadas por vandalos que, quando não destrói, as pessoas descuidadas que acabam pisoteando ou chutando. um prejuízo para a sociedade que acaba tendo que pagar duas vezes, já que esses produtos têm que ser repostos para poder manter a decoração e não gerar um curto-circuito. Infelizmente, danos aí desses vandalos que estão causando prejuízo para a sociedade, Israel. É um absurdo, meu amigo Alfredo Neto, é um absurdo. A Prefeitura investe e depois vem lá o meliante, o indecente e acaba destruindo tudo que foi feito. é impressionante. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pela informação do setor policial, obrigado ao Alfredo, que me deu tempo de se despedir dele. Eu vou para um rápido intervalo, aí sim, agora nós vamos falar de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil à Seccional Mato Grosso do Sul. Não saia daí que o Papo Reto volta já. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Francielle que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você. Para participar, você já sabe. Compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001 que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilíngue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC 3 Lagoas Educação Inspira Confiança Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 m², sua área construída chega até 44 m². Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Quero agradecer a você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital de Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. Do Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, um Citroën zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Muito bem, de volta com o TVC Agora. E neste quadro Papo Reto, eu recebo aqui em nossos estúdios o advogado Lucas Rosa, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Mato Grosso do Sul. O advogado Lucas Rosa tem 36 anos e é candidato a presidente da OAB. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Eu sempre, quando vem alguém da OAB aqui, eu sempre falo e ressalto que é de suma importância saber o que acontece na Ordem dos Advogados do Brasil, que representa não só os advogados, mas toda a sociedade sumatogrossense brasileira. Obrigado. É, eu que agradeço a oportunidade. Essa nossa caminhada é uma caminhada que é uma necessidade, não é uma oportunidade. Foi por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Como você disse, eu tenho 36 anos de idade, tenho 14 anos de advocacia. Eu sou casado há 5 anos e tenho 4 filhos. E para mim importa muito o que vai acontecer na minha profissão daqui 5, 10, 15, 20 anos. Se Deus quiser, eu vou advogar por pelo menos mais 40 anos. Vou morrer advogando. E hoje o estado geral da advocacia é de degradação. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu digo com tranquilidade, você é uma testemunha porque está no debate público, é um comunicador social importante. A OAB hoje é absolutamente omissa nos assuntos mais importantes e relevantes para a sociedade. Eu tenho aqui duas conselheiras, futuras conselheiras da gestão, se Deus quiser, companheiras que têm a pele em risco também, coragem, resilientes, doutora Roseli Queiroz e doutora Simone Ferreira. Estão conosco, inclusive, no estúdio aqui. E são também vice-presidente a doutora Talita Peixoto de Dourados e a doutora Janaína Pouso representando o Conobá. É o interior representado de verdade na nossa chapa, desde a montagem dela, Israel. Lucas, em uma das suas propostas, inclusive, estão aqui, aqui na 2 aqui, diretor, só para a gente mostrar isso. Está aqui, propostas, advogado Lucas. E uma delas, o senhor defende a renovação e a inclusão para todos os advogados. Como é que seria essa inclusão? Israel, sabe o que está acontecendo hoje na OABMS? Uma espécie de clubismo, como se fosse um clube seleto, assim, de confrados. Só tem participação ativa mesmo quem está em um seleto grupo ali que está administrando a OAB hoje. A advocacia, como um todo, está largada. Nós estamos sem retaguarda no dia a dia. O advogado está fazendo audiência, sustentação oral, que está na delegacia. Não tem uma instituição forte para lhe proteger hoje. Então, a nossa proposta de renovação, ao mesmo tempo, é também de uma OAB para todos, uma OAB de todos. Renovação porque o grupo que está na OAB hoje, ele está há 10 anos na gestão. E o projeto de poder deles é que apenas duas pessoas presidam a OABMS ao longo de 12 anos. Isso não faz sentido nenhum. A alternância de poder é salutar em todas as instituições. Na OAB também. Nós somos 20 mil advogados quase no Estado. Há milhares de advogados, tanto com capacidade como com vontade de exercer liderança. E isso não está acontecendo hoje. Esse espaço político não existe. Na OABMS, o presidente atual não dá esse espaço, inclusive, para os seus próprios companheiros, porque a própria diretoria dele tem preparo e tem vontade. Mas ele não deixou nenhum de seus companheiros, nenhum de seus diretores, ser candidato à presidência da OAB. De uma forma ou de outra, guardadas as devidas proporções, o mesmo está acontecendo com o interior do nosso Estado. As chapas únicas são um exemplo de como o autoritarismo tomou conta da gestão da OAB. Hoje, por incrível que pareça, advogados no interior acreditam que são obrigados a votar na chapa da situação, porque na local há só uma chapa também, e isso não tem nada a ver. É importante a democracia e o debate. Por mais que aqui em Três Lagoas haja uma chapa única, na seccional, para o Estado, há duas chapas. E aquele que está sofrendo na pele no dia a dia, está sendo sufocado pela CPE, que demora quatro meses para praticar um ato, como uma mandada de intimação numa ação de alimentos. Aqueles colegas que estão sendo sufocados também pelas custas judiciais. Uma ação de R$ 30 mil hoje, Israel, custa R$ 3.900 para ser ajuizada. Isso é uma loucura. Aqueles que estão sofrendo com isso, acreditem. A alternativa, nós somos a chapa que traz fé e esperança. E nós vamos restaurar a nossa seccional, se Deus quiser. Nós vamos mudar tudo isso. A CPE, por exemplo, vamos contratar a Fundação Getúlio Vargas para estudar o fluxo de trabalho. Da mesma forma que a emissora aqui tem um fluxo de trabalho e precisa ser avaliado volta e meia, a CPE também. Inclusive, porque estudando a CPE nós podemos ver se a ideia de uma central de processo eletrônico para atender o Estado inteiro, se é uma ideia equivocada, ou se está faltando servidor ou gestão. As custas judiciais também. Nós precisamos diminuir o valor das custas entre R$ 1.000 a R$ 40.000 a R$ 50.000. Porque é esse tipo de ação, esse valor de ação que me sustenta como advogado, que sustenta 99% da advocacia de Mato Grosso do Sul. O pessoal que está há muito tempo no poder perdeu a capacidade de enxergar o arroz com feijão, aquilo que é básico. Não é tão exuberante, não é tão elegante, mas é o que nos sustenta vivos. E não estão olhando para isso, como a CPE e as custas judiciais. Eu digo o seguinte, Sael, eu não estou preocupado em saber quem é o próximo desembargador pelo quinto constitucional, porque isso não importa para 99% da advocacia. O que importa para mim é o dia a dia, é a CPE, é as custas judiciais, é o atendimento que um delegado de polícia está dando para mim na delegacia. É isso que nós queremos fazer, renovar pessoas novas dentro da OAB, sem compromisso com reeleição. Nós somos contra, eu tenho uma declaração em cartório registrada contra a reeleição, e também trazer a OAB para olhar para o que é básico, para o que é simples. E mais, tem assuntos espinhosos, importantes para a sociedade, que a OAB não está falando sobre eles, Sael. O senhor tocou um ponto muito importante, inclusive durante a minha jornada como jornalista, acompanhava-se de perto a OAB sempre se posicionando, sempre se pronunciando nas questões que envolvem a sociedade. Afinal de contas, o advogado está aí para defender não só o seu cliente, mas como toda a sociedade. E infelizmente, tivemos recentemente uma notícia que manchou muito o poder judiciário, que foi aí a questão da corrupção. Gostaria que o senhor comentasse sobre este fato dentro do judiciário. Este é o terceiro pilar da nossa caminhada. A OAB voltar a olhar para o que é básico, o que é simples. Renovação e alternância de poder. E terceiro, a OAB voltar a tratar dos assuntos importantes para a sociedade. Eu, como advogado, eu tenho vergonha do acanhamento do presidente atual da OAB, que quer tentar uma reeleição, mas não tem tido a coragem e a altivez de vir a público, dizer pessoalmente, com as suas próprias palavras, o que ele tem achado desse assunto. Eu, como advogado, eu vou morrer, Sael. As minhas companheiras estão aqui comigo também, Roseli e Simone, defendendo o direito de todo investigado, de todo acusado, exercer o contraditório pela defesa do devido processo ilegal. Nós somos feitos, enquanto profissionais, para isso. Ponto. Paralelamente, não tem como a OAB, a OAB, a OAB, fingir, o presidente, ele especificamente, fingir que não está havendo. Segundo o olhar do Superior Tribunal de Justiça, da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público Federal, quatro órgãos importantes, o que eles alegam ser, a ilação que eles fazem de que há o que pode ser o maior esquema de corrupção judicial, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e formação de quadrilha. Essa é uma investigação em andamento. Houve busca e apreensão, afastamento de autoridades, imposição de torneios eletrônicos e também medidas contra advogados. A OAB-MS, o jeito como age hoje, o presidente atual como age, é como se isso não estivesse acontecendo. Ele apenas emitiu uma notinha de repúdio, como faz o Conselho Federal da OAB, quando o ministro Alexandre de Moraes viola a prerrogativa de advogado. Fez igualzinho, construiu uma comissão para acompanhar sobre os viés de proteger prerrogativas de advogados investigados, está certo, isso é natural, e pediu cópia da investigação para o Supremo Tribunal Federal. Você acha que o Supremo vai dar cópia da investigação? Isso é tudo medida para inglês ver. O que a gente precisa é que o presidente venha a público dizer e dar um sinal de fé e de esperança de que a OAB, a advocacia repudia esse tipo de assunto, repudia esse tipo de situação, que isso não pode acontecer. Sabe por quê, Israel? Porque, paralelamente a isso, após a deflagração dessa operação ostensiva, dessa investigação, estão chegando em mim diversos testemunhos de colegas advogados, e é óbvio que está chegando também para o presidente da OAB, que, sob o seu viés, sob a sua ótica, se sentem, de alguma forma, vítimas desse tipo de assunto. E dizem que escutam esse tipo de assunto há muitos anos no corredor, esse tipo de assunto espinhoso, delicado, sabe? Esse assunto de corrupção. E não tem como o presidente atual fechar os olhos para isso. É dizer, como se tivesse um bode aqui na nossa sala, em um bode bem fedido, e ele está fingindo que não está acontecendo isso. Como que ele se omite a respeito de dois fatos, graves e importantes? Primeiro, investigação e andamento. Segundo, testemunhos de advogados que, sob a sua luz, sob o seu viés, sob o seu olhar, se consideram, de alguma forma, vítimas. Ele não pode ignorar esses dois fatos. Ele tem que enfrentá-los com respeito, tanto aos investigados, como ao poder constituído, mas com altivez e com coragem. Não tem como fugir disso, e vir a público e dizer, nós estamos passando por um momento difícil. É vergonhoso para mim, como advogado, é vergonhoso para o judiciário, para todas as pessoas que, de alguma parte, de alguma forma, sobrevivem da justiça, mas é necessário enfrentar esse assunto. E ele não tem feito isso. E é isso, é contra tudo isso, que a nossa candidatura está andando. Historicamente, Israel, quando a OAB, de alguma forma, tentou venerar o poder, se aproximar do poder, bajular, ou quando foi utilizada, para aqueles que estão exercendo liderança, fazerem parte do poder, ou conquistarem algo do poder, quem sofreu com isso foi o advogado Barriga de Balcão, como eu, como o colega que está nos ouvindo, como as minhas duas companheiras que estão aqui conosco. A OAB não pode se aproximar do poder, ela tem que ser respeitosa, eu volto a repetir, mas ao mesmo tempo independente e altiva, para ser a retaguarda do advogado. Quando um delegado de polícia, Israel, me desrespeita, quando um juiz me desrespeita, um desembargador, é muito difícil eu, Lucas, pessoa física, me insurgir contra ele, porque eu vou advogar por muitos anos ainda. Quem tem que fazer esse papel é a Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje, está me parecendo que o presidente atual tem algum receio de estragar uma relação dele, de desagradar um desembargador, ou um deputado, ou um governador, alguma coisa assim. E quem tem esse tipo de medo não pode tentar ser presidente da OAB ou permanecer sendo presidente da OAB. Tem que ter coragem, se não quer prejudicar a própria advocacia, com o ônus da responsabilidade do exercício do cargo, quer eventualmente desagradar uma autoridade, e você como comunicador também tem o mesmo ônus. Eu tenho certeza que você não foge dele de eventualmente emitir uma opinião e desagradar alguma autoridade. Quem tem esse tipo de receio não pode liderar. Sai da OAB e deixa quem tem coragem, quem tem altivez fazer isso. É essa a nossa caminhada. E essa luz que nós estamos trazendo para toda a advocacia, que de alguma forma também tem receio em declarar voto na chapa de oposição. O que está acontecendo hoje nós não conseguimos entender, vamos dizer assim, de uma maneira pública. mas no particular as pessoas têm relatado o que está acontecendo. Nós temos responsabilidade e estamos levando o discurso com seriedade e firmeza. E o que eu peço aos colegas advogados, nós estamos na reta final da eleição. Apenas três dias úteis. A nossa eleição acontece no dia 22 de novembro, das nove da manhã às 17 horas. Advogado de Três Lagos vota aqui, advogado de Campo Grande vota lá e assim no Estado inteiro. Quem de alguma forma entende que o que nós estamos vivendo e pregando por aqui faz sentido, o que eu peço humildemente é o voto na chapa 11 no dia 22. E mais do que isso, humildemente ainda, eu peço que leve a nossa mensagem adiante. Não apenas quem é advogado. Quem não é advogado também participa disso porque é bem importante para a sociedade. No meu Instagram tem muito mais propostas. Meu Instagram é advlucasrosa e eu peço a todo mundo que entre lá, pode me chamar no particular que sou eu que administro, você vai conversar comigo e de lá vou te dar o meu telefone do meu WhatsApp, do meu telefone pessoal e nós vamos conversar sobre aquilo que precisa ser conversado. Eu peço humildemente que todo mundo leve a nossa mensagem adiante. Compartilhe os nossos vídeos e o nosso conteúdo tanto no Instagram como em conversas privadas do WhatsApp com seus amigos e nos grupos dos quais você faz parte. Aquele grupo que tem briga, que tem discussão, pode pôr nossa proposta lá que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. O senhor defende o debate público para discutir questões urgentes da advocacia sumatogrossense. Você já falou, inclusive, algumas delas aqui, mas como será essa discussão em público? A discussão em público nós travamos no debate público. A emissora aqui é um ator desse debate público. Você é um ator importante disso. Nós temos feito isso também nos escritórios dos colegas, nas ligações telefônicas e quando nós estivermos, se Deus quiser, na OAB, nós faremos da mesma forma. E tem outra coisa, historicamente, os debates importantes para a sociedade foram travados literalmente dentro da sede da OAB. Ela sempre cooperou com isso e hoje não está fazendo mais. É isso que nós precisamos retomar a fazer. Na semana retrasada, eu estive na Câmara de Vereadores de Campo Grande, pois para mim foi uma surpresa. Eu fui visitar colegas que são assessores parlamentares, pedir voto, falar sobre a nossa ideia, fazer a nossa proposta. Vereadores, três me chamaram no seu gabinete para dizer da insatisfação que eles têm com a OAB, porque hoje não mandam mais representantes para as audiências públicas, para as comissões permanentes e provisórias. ou quando mandam, as pessoas chegam lá representando a OAB meio em soças, meio em cima do muro, meio mornas, parece que com algum tipo de medo de desagradar alguém emitindo uma opinião. É isso que não pode acontecer. A OAB, historicamente, foi um farol que iluminou a sociedade para vários debates e hoje ela está escondida porque o presidente atual não tem a coragem e está acanhado. Ou talvez, eu não consigo compreender, não vejo um motivo para ele estar agindo assim. Eu sei que ele não tem a disposição de vir para o embate. Respeitoso, mas firme, porque é preciso a OAB fazer isso. Vamos falar da proposta sobre os refis sem taxa para os advogados inadimplentes em Mato Grosso do Sul e parece que com isso os advogados acabam se isolando e se afastando cada vez mais da OAB. O colega que está inadimplente com a unidade está excluído da OAB hoje. Nós tivemos que ir ao judiciário para ter um direito básico, que é a lista de advogados que podem votar. Quem está inadimplente é inapto, não vota. E na eleição passada, a Comissão Eleitoral já negou isso. Nós fizemos um recurso interno, foi para o Conselho Federal e eles deram o direito. Pois este ano, novamente, a Comissão Eleitoral que foi nomeada integralmente pelo presidente. O presidente atual nomeou a Comissão Eleitoral que julga a eleição. Eleição na qual ele tenta uma reeleição. Olha que maluquice. Historicamente, presidentes que nos apoiam convidavam as chapas de oposição a indicar membros da Comissão Eleitoral. Dessa vez, não. O presidente colocou quem ele quis e as pessoas estão lá. Negaram essa lista. Nós fomos à Justiça Federal, tivemos uma sentença de mérito dizendo entreguem imediatamente essa relação de apos. Qual foi a surpresa? Escandalosa, Israel. 42% dos meus colegas advogados no Estado estão inadimplentes com a OAB e não pagaram anuidade. Quase 9 mil advogados. Isso é uma loucura. O presidente atual não está preocupado em entender por que está acontecendo. Qual é a motivação? Pois bem, nós teremos um refis no dia 2 de janeiro para toda a advocacia. Quem tiver vontade ou interesse de quitar sua situação vai ter isso parcelado sem juros e sem o mal fadado honorário administrativo. Hoje, para quem quer regularizar sua situação na OAB, a OAB está cobrando honorários. Eu, advogado, tenho que pagar honorário para a minha instituição. Isso não faz sentido. Nós faremos esse refis para todo mundo vir de volta para a OAB. É nesse aspecto com ações concretas que a gente vai revelando o que é para nós a OAB de todos. É isso que nós estamos fazendo. E outro assunto também importante para toda a advocacia. Desconto no pagamento da anuidade. Hoje, o advogado que paga em dia, em dia não, que paga em uma parcela única, até janeiro, tem 10% de desconto. Mas é muito pouco, Israel. Eu faço isso e você também. Se alguém dá 10%, a gente parcela. O problema, o colega advogado esquece de pagar ao longo do ano. Não tem o controle disso. Pois nós daremos a partir de 2 de janeiro 20% de desconto para todo advogado que pagar anuidade em parcela única. E mais, isso é para toda a advocacia. Vamos dizer assim, de mamando a caducando. Mas para a jovem advocacia, de um ano de advocacia, de zero anos de advocacia, até cinco, nós teremos desconto progressivo. O presidente atual vai dizer que isso aí não é possível. Mas é assim porque nós fizemos na gestão do Leonardo Duarte. E vamos retomar porque eles acabaram com isso. Advogado, até um ano de advocacia, 50% de desconto. Até o quinto ano isso vai reduzindo de 40, 30, 20 e 10%. Ou seja, o advogado até um ano de inscrição vai pagar anuidade com 70% de desconto. Isso é possível? É só parar de gastar dinheiro com o baile do rubi, com a corrida do OAB, com a festa junina, com uma decoração lá extraordinária, a estilo Hollywood. Isso está errado. E o advogado, no quinto ano, ainda terá 30% de desconto. Esse tipo de medida é o que interessa essa advocacia. É para esse lugar que nós estamos olhando. E recurso tem. Acontece que hoje a OAB é uma caixa preta. Eu tenho vários companheiros da minha chapa pedindo informações, por exemplo, para a caixa de assistência dos advogados. E não consegue. Não consegue essa informação. Ela vem truncada. Mas nós sabemos que a OAB gastou milhões. Não é figura de linguagem. São milhões de reais com terceirizações nas contratações de pessoas jurídicas. E nós não conseguimos entender ainda quais são essas pessoas jurídicas. Qual o serviço que foi prestado e por que foi contratado. Bem, muito tempo no poder acarreta esse tipo de coisa. É dizer assim, no linguajar comum, o cachimbo entorta a boca. O que nós precisamos é fazer uma renovação para a gente voltar à OAB para o caminho da onde ela nunca devia ter saído com todo respeito. Muito bem. Eu conversei aqui com o advogado Lucas Rosa, que é candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil a seccional Mato Grosso do Sul. Boa sorte nessa corrida. Na quinta-feira eu sei que vocês têm um debate na CBN Campo Grande, que é emissora que também nos compõe. Então, você advogado aqui de Três Lagoas, da costa leste de Mato Grosso do Sul, fique sintonizado conosco porque vai haver esse debate que é importante, inclusive, para todo para todo o profissional e que a OAB, Lucas, se eleito, volte a ser esse farol não só para os advogados, mas como para toda a sociedade porque a gente ainda tem esperança que a justiça seja feita. Obrigado. Obrigado. Eu queria só fazer um convite. Às 17h30, hoje, eu estarei com meus colegas advogados na Via Malte. Via Malte? Isso. Para tomar um chope num espírito leve, num ambiente leve e para conversar sobre a nossa profissão. O que eu estou pedindo para o advogado de Três Lagoas é a oportunidade de ser ouvido. Nós vamos conversar e vamos falar sobre a nossa profissão. Estejam conosco às 17h30 e serão alegria. Muito bem. Foi o papo reto desta segunda-feira com o advogado Lucas Rosa, candidato a presidente da OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Rápido intervalo e eu volto já com o TVC Agora. TVC Agora Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. também está na terra da Cléo que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001 que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC Três Lagoas Educação inspira confiança. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra a 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay e incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. MSCAP, compre e ajude o Hospital do Amor de Campo Grande. Quero agradecer você que compra o MSCAP. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. do Supergiro 20 prêmios de R$ 1.000,00. No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000,00 em cada. No terceiro, R$ 15.000,00. E no quarto sorteio, um Citroën zero quilômetro. MSCAP, e ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções, todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. É, 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 é rádio, é TV. É, 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 é jornal na internet. É, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, é, é rcn67.com.br O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Pra fechar com chave de ouro, nesse Natal tem um quadriciclo de presente pra você. Pra participar, você já sabe. Compre das empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Estamos de volta. Com mais TVC Agora. E vamos direto, que o nosso tempo está acabando, Mari. Está acabando. Vamos direto para o WhatsApp, porque lá está bombando também. Olha o Cairão aí. Cairão mandando foto com a prima dele. Ah, é prima dele? Isso, de terceiro grau. Ele mandou eu e minha prima de terceiro grau. Um beijo para vocês. Muito obrigada por participar aqui com a gente, viu? Cairão sempre com a gente aqui no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, né Cairão? Vamos lá. Agora, olha essa imagem, Cairão. Olha aí. Sou jo? Sabe quem mandou para a gente? Sou jo? O nosso telespectador do Guarujá, o Marcos. Tira, tira. Aqui é o Marcos diretamente da cidade do Guarujá. Melhorou mil por cento. Se eu fosse... Toda a nossa equipe... Olha que gracinha. Se eu fosse isso aqui, não estava. Muito obrigada, Marcos, por mandar aqui para a gente, viu? Queria eu ter esses olhos... Olha! Azuis. Nossa, como você está linda, Mari. Está vendo? Tira a mão para me estragar. Um abraço para você, Marcos. Obrigada pelo carinho, pela criatividade, viu? Um abraço para você. A inteligência artificial, sei, né? Pois é. Temos também mais um pessoal que foi para a nossa capital, lá onde você estava. Boa tarde, amigos. Fomos na capital esse final de semana. No Autódromo Internacional prestigiar o evento Amargedon. E ainda não... Eu ainda não conhecia a capital. Eu, filho, Gui, o marido, André, Cintia Leme do Jardim Tamaraty. Cintia, que delícia! Você também foi lá para a capital. Olha, Israel, você também... Eu passei lá na frente, lá vi que estava bombando o autódromo, lá tinha campeonato de arrancadas, né? Que legal, hein? Muito bom. Um abraço para vocês. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Aqui no WhatsApp, Dona Gelinda também mandando... Bom dia, Israel e Mário. Uma ótima segunda-feira. Tem também o seu xará, Israel, né? Lá do Jardim Acácias. Mandando um abraço aqui para mim e para você. Segunda, né? Calma aí. Falou que você está elegante com esse terno, viu? Eu sempre falo que ele fica muito elegante, assim, com esse look, viu? De black ou preto para você que não fala inglês. Um abraço para vocês. Quem mais que está aqui com a gente? Quem mais? Ó, deixa eu ver o nome dele aqui. O Célio Vieira. Ô, Célio. O Célio falou assim, ó. Oi, bom dia. Qual o número para participar? 3-5-0-9-7-5-0-0. Esse é o número para participar da nossa promoção Família é Tudo, tá bom? Esse não dá tudo. Boa sorte para você, Célio. O que mais? A Dona Rosana está mandando aqui, ó, reclamações de bairro. Lembra que ela tinha mandado na semana passada? Vamos providenciar isso para amanhã já. Hoje à tarde, mas amanhã a gente traz aqui para você, tá bom? Tá bom, Dona Rosana? Muito obrigada. Ela colocou o nome da rua certinho? Ela tinha colocado antes, aí ela só mandou as imagens agora. Manda para mim aí, tá bom? Tá bom. Vamos? Bora. Obrigado por mais esse dia, Dona Mari. Obrigado vocês também aí que sempre estão conosco, sintonizados. Amanhã, véspera de feriado. De novo? Nós estaremos por aqui. Exatamente. Para levar informação, dicas de economia. E entretenimento. E quando puder, é claro. Aham. Amanhã para você, tá? Beijo. Beijo para você. Tchau. 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 Agora. Apoio. Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem para Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Sesc Três Lagoas. Educação que inspira confiança. DDC agora.